Eu quero agora na tela as imagens do jogo de ontem entre Goiás e Vasco da Gama no estádio Serra Dourada. O torcedor ficou decepcionado, esperava uma vitória do Goiás. O Goiás desfalcado do Walter, não teve o Walter nesse jogo. O Goiás estava estreando o uniforme. A camisa com listras verticais, verde e branca. Parece uma camisa recentemente, uma terceira camisa também lançada pelo Coritiba. E os dois times fizeram um primeiro tempo um tanto quanto ruim. Ali você nota que as chances de gol na maior parte foram de fora da área. Poucas jogadas trabalhadas dos dois times. Eu vejo o Goiás com uma limitação muito grande nesse campeonato. Aí aconteceu um gol, mas estava impedido. Já foi assinalada a irregularidade. O Goiás tem muita dificuldade para chegar ao gol adversário. O time não tem jogadas, o time não tem alternativas, não tem um padrão tático. Também puderam, né? Trocou de técnico três vezes na temporada. Aí vocês viram o gol do Vasco. E depois o gol do... O Goiás conseguiu empatar no final com o Léo Gamalho. Aí está o gol do Léo Gamalho. Empate em 1x1. Menos mal porque é o Vasco da Gama, que é uma grande equipe. O Goiás no segundo turno até que tem um bom aproveitamento. Quarto melhor aproveitamento do segundo turno. Mas no geral, no campeonato, o time está só na 15ª colocação com 31 pontos conquistados. E corre o risco de rebaixamento. E vai xa meia. E vai xa meia.